Vlad, Nick, por que estão brincando aqui? Vocês tem que fazer sua lição de casa. Ou talvez sejam bebês. Sim, somos nenês. Bip, bip. Ah. Ok. Vocês precisam estar no quarto do bebê. 24 horas no quarto do Christian. Sim. Oba. Vamos. Blocos. Um, dois, três. Oba. Vamos brincar. Oi. Sim. Tá bom. Hora do almoço. Hora do almoço? Eu adoro a hora do almoço. Eu quero pizza. Quero sorvete de chocolate. Estamos juntos para o almoço. Hã? 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 Isso não é pizza. Somente alimentos saudáveis. Hum, gostoso. Bom trabalho. Hora de estudo. Uhul. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Amarelo, azul, verde. Um mais dois é igual a três. A, B, C. Oba. Hora de dormir. Não, 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 não. Legal. Hora do recreio. Vamos. Vamos. Legal. Sim. Está pronto? Sim. Vamos. E aí, meninos. Vocês são bebês. Precisam se trocar. Hã? Hã? Isso é para nenéns. Hã? Isso é tudo para bebês. Legal. Ah, isso não serve para mim. É para nenéns. Hora da TV. Hã? Eu não quero ser o neném. Hum, eu também. Hum. Ok. Vamos lá fazer a lição de casa. Tá bom, mamãe. Uau. Sete vezes cinco. Ah, trinta e cinco. Ah. Excelente trabalho.